Olá, meu amigo internauta, esse é o quadro Veteranos da Bola. Conosco estará hoje Antônio, o mais popular Preá de Lagartixa, ex-chaveiro da Baleza Americana. Boa noite, meu amigo Preá. Boa noite. É um prazer imenso, Preá, poder transmitir a um amigo internauta que gosta de futebol de pelada, principalmente a torcida americana, a galera do Caracózinho, que há muito tempo está distante de você. Eu gostaria de dizer a você que é um prazer imenso e trago um abraço apertado do seu amigo Lúdio Odossa, do seu amigo Bill Mosquito e de toda aquela galera que faz parte da nação americana. Preá, eu gostaria de saber de você quantos anos você tem atualmente. Eu apontei 57. 57 anos? É, eu apontei 57 agora de outubro. Eu gostaria de saber qual foi a partida inesquecível você atuando pelo América do Caracózinho. América do Caracózinho é o mais atuante. É. O mais atuante do América do Caracózinho foi quando a gente ganhou do cruzeiro de Cachoeira, nos cantos lá de Cachoeira. E vou ler o Fernando. E o Fernando do Catolé, né? É o Fernando de Campinete, que eu lia lá de Campinete Grande dele. Amigo de Geraldinho de Fortini. É isso, é isso mesmo. Sei quem é, sei quem é, eu conheci ele. Nós tirou o cruzeiro de Cachoeira dos pétalos lá em Cachoeira. Não tornei nisso, não tornei que ele. Entendi, entendi. E você tem assim um atacante que era muito perigoso, que dava trabalho quando você estava fechando a baliza americana. Qual era o atacante que você achava mais perigoso da época? Da época? É. A forma mais perigosa da época era o Zé Manhoso. Zé Manhoso. Zé Manhoso de Cachoeira. Craco de bola. É do cruzeiro de Cachoeira. Sei. E você quer registrar um abraço aí em algum dos seus amigos, todos eles? Como é que é? Você quer falar alguma coisa? É um abraço, mando um abraço pra vários, né? Pro Lúcio de Odossa, Lídio Zé Tedo, entendeu? É o Roberto de Toneca, o Gilson de Alfredo. Eu lembro do Gilson, né? Lembro. É, o Gilson de Alfredo. É, tem vários aí, eu esqueci um bocadinho, eu lembro desse aí, só eu mudei lá pra CPG. Entendi perfeitamente. Meu amigo Preá, é um prazer imenso, muito obrigado por você participar aqui do quadro Veteranos da Bola. Sim.